Correios afirmam que normalização das entregas deverá demorar de 7 a 10 dias. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o fim da greve da categoria. A repórter Carla Rodeiro está em uma das centrais de distribuição dos Correios e tem outras informações. Boa noite, Carla. Quando os funcionários voltarão ao trabalho? Boa noite a todos. A partir da zero hora de amanhã, os trabalhadores devem voltar ao trabalho. Esse prazo de 10 dias, de até 10 dias, estimado pelos Correios, é para normalizar a entrega de 184 milhões de cartas e encomendas atrasadas. A greve durou quase um mês, 28 dias, e causou prejuízo de 20 milhões de reais, segundo os Correios. Em São Paulo, os trabalhadores estão reunidos neste momento numa assembleia para decidir se acatam a decisão da Justiça. A orientação do sindicato e também da Federação Nacional é nesse sentido, já que foi estipulada uma multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento. Os grevistas terão de compensar parte dos dias parados aos sábados e domingos. E uma outra parte será descontada dos salários. Veja a notícia com Juliana Verbonen. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu nesta terça-feira, durante julgamento do dissídio coletivo dos Correios, que a greve da categoria não era abusiva. Entretanto, o tribunal autorizou a empresa a descontar dos funcionários sete dos 28 dias de paralisação e determinou a volta ao trabalho a partir desta quinta-feira, sob pena de multa. Parte dos trabalhadores estava em greve desde o último dia 14 de setembro. O TST fixou ainda o reajuste salarial da categoria em 6,87% retroativo a 1º de agosto. Também foi concedido um aumento real de 80 reais com validade a partir do dia 1º deste mês.